E São João vai encerrar, logo antes da oração sacerdotal de Jesus, o último versículo do capítulo 16 de São João, retomando, para que a gente não se preocupe, olhem lá, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33 Eu vos disse essas coisas, para que em mim tenhais a paz, no mundo tereis aflições, mas tem de coragem, eu venci o mundo Meus irmãos, se nós queremos ser semeadores da paz, nós precisamos ter essa convicção Nada que nos aconteça, de bom ou de ruim, pode tirar a nossa paz, quando nós sabemos aonde nós vamos Agora, quando nós olhamos fatos isolados da nossa vida, quando nos detemos nesse fato, e ficamos ali em cima dele E ficamos cavucando aquele fato, e cada um que chega, soube o que aconteceu comigo, meu Deus rapaz, olha ele te conta Que coisa, e foi terrível, e aí você quer passar por outra emoção do que você sentiu, mas como é impossível isso acontecer Então você aí começa a aumentar, é daí que vem a história de quem conta um conto, aumenta um ponto Porque como a pessoa não está mostrando a reação que você pensava, oh, a pessoa, ah, não, 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 não E aí o que acontece, a pessoa fica tentando, enquanto você está contando a sua desgraça, a pessoa está tentando lembrar uma dela pior para te contar Ah, mas comigo foi muito pior, eu sei como é isso, eu já tive coisa pior, isso aí nem é nada Fica em cima do problema, se você isola o problema na vida, você não vê a vida Tchau 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 Obrigado.